Filho secreto, namorada, banda, Stranger Things, filme na Marvel. Nesse vídeo, você vai conhecer 10 curiosidades sobre o ator Charlie Heaton, o Jonathan, lá de Stranger Things. Então, vamos nessa! Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, Charlie Heaton nasceu dia 6 de fevereiro de 1994, tendo atualmente 28 anos de idade. Ele é de Bradenton, em Yorkshire, na Inglaterra, no Reino Unido, e tem 1,73m de altura. Charlie, desde pequeno, foi muito ligado à música e, com 11 anos de idade, o seu pai o deu a sua primeira bateria. E, com isso, Charlie ficou viciado em tocar bateria e passou a ser muito fã de músicas rock e de músicas punk. Ele era tão fã de música rock e punk que tocava tão bem que entrou para duas bandas, a primeira chamada Coma Nash e a segunda chamada Ralph Lu. E, durante o seu período nas bandas, ele, inclusive, fez turnês por toda Londres. Durante o seu tempo na banda Coma Nash, ele chegou a conhecer e se apaixonar pela Kiko Matsuha, que também era baterista naquela banda e era 13 anos mais velha do que ele. Os dois começaram a ter um relacionamento sério e tal, acabaram se apaixonando e essa paixão acabou gerando um filho. Sim, para quem não sabe, Charlie Hitton é pai. O nome da criança é Archie Hitton, mora atualmente com a mãe e nasceu em 2014. Só que, ainda em 2014, os seus pais terminaram e tal, porém, até hoje, mantém uma relação amigável. Tem alguns boatos sobre como foi o relacionamento dos dois e tal, mas como eu não achei nenhuma fonte segura e confiável sobre tudo isso, não vou nem comentar mais a fundo aqui nesse vídeo. O que importa é que Archie Hitton, atualmente, mora com a mãe, a Kiko, em Londres, e Charlie, sempre que está na cidade ou sempre que não está trabalhando, por exemplo, nos Estados Unidos, ele vai para Londres e fica com seu filho, vendo ele sempre que possível e sendo um pai até que presente. Ele ficou um tempo como baterista e tal, porém, em 2015, um ano após terminar com a Kiko e de ter o seu filho, ele resolveu focar e se aventurar na carreira de ator, conseguindo, em 2015, o seu primeiro trabalho no curta Life Needs Courage, depois fazendo a série de investigação DC Banks, a série também de investigação Vera, e depois o drama dramático Casuality, lá da BBC. Já em 2016, ele fez a sua estreia nos cinemas, atuando no filme Shuttle, junto com a Naomi Watts e o Oliver Platt. Nesse mesmo ano de 2016, ele foi escalado como Jonathan Byers na série Stranger Things, e foi aí que a sua vida começou a mudar. O interessante é que, diferente da maioria do elenco, Charlie, desde sempre, fez teste para ser o Jonathan. Para quem não sabe, a maioria, por exemplo, o Joey Q, o Steve, fez teste para ser o Jonathan, não foi aprovado, aí colocaram ele para ser o Steve, foi e fez história. Só que o Charlie não. Desde sempre, focou no Jonathan, fez teste para o Jonathan, foi aprovado e tá aí até hoje. Bem sumido em nossa quarta temporada, é verdade, mas tá aí até hoje. Falando nele como o Jonathan e do seu sumiço nessa quarta temporada, o próprio respondeu sobre isso. Perguntaram para ele por que o Jonathan sumiu e tal, e ele respondeu, cara, o elenco é grande, tem muitos atores, muitos personagens, todo mundo é muito talentoso, e que ele confia no trabalho dos Duffy Brothers. Ou seja, o Jonathan sumiu nessa quarta temporada, de certa forma, também não foi muito importante na terceira, mas será que na quarta ele vai ser tão importante como foi na primeira e na segunda? Será que o Jonathan vai terminar lá com a Nancy? Vamos ver o que vai acontecer. Falando na Nancy, durante as gravações da primeira temporada, ele conheceu e se apaixonou pela atriz Natalia Dyer, a Nancy, e desde 2016 estão juntos, segundo rumores, mas oficialmente estão juntos desde 2017 e mantém um relacionamento sério até hoje. Vale a pena mencionar que em 2017 e 2018, no período em que Charles esteve deportado dos Estados Unidos e foi meio que obrigado a ficar na Inglaterra, Natalia Dyer fez viagens mensais só para visitá-lo, ficar com ele e tal, até que toda a sua situação fosse regularizada. E como eu disse, os dois estão em um relacionamento firme, forte e sério até hoje. No ano de 2017, aconteceu uma coisa que eu não posso não comentar em um vídeo como esse. Ele estava de boa na sua casa, na Inglaterra, no Reino Unido, e foi para os Estados Unidos para a premiada segunda temporada de Stranger Things. Só que ele foi barrado e deportado, sendo mandado direto de volta lá para a Inglaterra. Isso porque encontraram traços de cocaína na sua mala. Aí, né, nem preciso falar nada, o cara foi proibido de entrar nos Estados Unidos e foi direto de volta lá para o Reino Unido, lá para a Inglaterra. Atualmente, depois de um tempo, a sua situação foi resolvida e tal. Atualmente, ele está legalmente nos Estados Unidos e está tudo de boa. Vale a pena dizer que além de ator e músico, Charles também é modelo. Há um tempo, ele vem chamando a atenção e tal dos estilistas com os seus looks e tal, chamando até atenção quando foi no Match Gala. Além de Stranger Things, Charles também fez um filme da Marvel. Da Marvel, que foi o amaldiçoado Os Novos Mutantes, aonde interpretou o Míssel, e esse foi o seu grande trabalho nos cinemas até hoje. Além disso, ele participou de outros projetos, como Soulmates, No Future e Souvenir Part 2. Atualmente, ele não está confirmado em nenhum projeto daqui para frente e tal, mas com certeza estará lá na quinta temporada de Stranger Things. Será que os Duffy Brothers vão voltar a dar importância para o Jonathan, como na primeira e na segunda, ou vão deixar ele make de lado e tal, como na terceira e como na quarta, lá para a quinta temporada? Comenta o que você acha aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha para ajudar a gente. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para mais vídeos como esse. E fique ligado porque amanhã sai sobre a Inona Ryder, a sua mãe, a Joyce, e você não pode perder, beleza? Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por QTR